Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho trazer um dos vídeos mais amados e também é um dos que eu mais amo assistir, que é produtos acabados. Vamos lá, então! Acabou aqui, gente, de praxe, né? Sempre acaba esse litrão aqui de antisséptico da Kogat Plat. Sempre compro, inclusive já tô com um lá em uso, quase na metade, já não fico sem. Acabou... Ah, gente, tem dois produtos aqui que, na verdade, não acabou, mas eu vou descartar. Um é essa máscara de argila aqui, Detox, da Glam, né? Da própria marca Glam, que eu recebi na minha Glam Box. Gente, esse produto aqui, ele é até bom, assim, pra deixar a pele sequinha, tirar a oleosidade e tal. Jesus, mas o cheiro não tem condições. Mas eu usei, ó, até mais ou menos aqui, ó. Tá menos da metade e vou descartar. Ele... E também ele venceu, gente. Ele venceu agora em setembro. Mas, desde que eu recebi, o cheiro já era terrível. O meu marido fala que tem cheiro de pântano. Gente, ele é verde, não vou nem abrir aqui pra não vir esse cheiro. E dá até coisa ruim. É um cheiro muito ruim. É um cheiro de pântano, realmente. Cheiro de pântano. Eu digo, ah, é horrível, gente, é horrível. Imagina o cheiro terrível. Não tem condições. Então, eu vou descartar. E vou descartar também, com muita dor no coração, essa... Esse estojo de maquiagem, que é essa paleta da Avon, que já venceu também faz tempo. Eu nem sei, gente, quando que venceu. E é uma ajuda de ação. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Olha só, ela... Eu vou tentar tirar essa parte aqui do espelho. Olha eu ali, gente. Tudo desarrumada. Eu vou tentar tirar essa parte aqui do espelho, pra eu poder usar. Mas, aqui, eu vou ter que descartar. Olha, vem tudo isso aqui de sombra. E aí, vem blush. E vem... Ó, todos esses blushes ali. E tem uma parte que é de batom. Cadê, gente? Peraí. Tinha uma parte que era de batom. E tá presa aqui. Não tô conseguindo tirar. Mas, tinha uma parte que ela era de batonzinhos. Aqui, pronto. Saiu, ó. Essa parte aqui de batom. E, ó, tudo isso aqui de sombra. Isso aqui é blush, contorno, tal. E batom. E o... Tem até os... Os coisinhos, como chamam, os pincéis. Então, eu vou descartar, porque ela venceu. E aí, fica, gente... Ai, caiu aqui. Deixa eu limpar aqui. Vou passar um paninho ali, que sujou. Fica uma lição, né? Pra eu não comprar mais essas paletas enormes, assim. Porque eu não dou conta. Né? Esses produtos aí, é pra quem trabalha com maquiagem, né? Quem é maquiador, tal. Eu não vou dar conta de usar. Mas, fica a lição. Vamos seguindo aqui, então. É... Vou tentar pegar aqui, gente. Mas, vai ficar meio aleatório as coisas, ó. De cabelo, acabou esse livinho aqui. Também veio na minha glã. Que é um relaxa cabelo. Ó. Só ficou um restiquinho no fundo, que não sai, tá? Mas, ó. Usei tudinho até o fim. Acabou também essa máscara aqui. Da Nativa Spa Caviar. Nossa, eu amava essa máscara, ó. Usei tudinho. Amava, amava. Uma máscara muito boa. Eu amo os produtos da Nativa Spa, mas é muito caro. Eu só compro na promoção. E agora, inclusive, tem bastante coisa em promoção no aplicativo do Boticário. Mas, gente, não tô comprando nada. Tô com muita coisa de cabelo aqui. E eu preciso usar o que eu tenho. Preciso acabar com tudo que eu tenho aqui. Então, não tô comprando nada. Deixa eu ir pegando aqui. Acabou, gente. Essa... Eu tô tudo desgovernada aqui hoje com a minha sacola. Acabou esse esfoliante aqui da Trud. Que ele também veio na minha Glambox. Aqui fala esfoliante para os pés, mas eu usei no corpo inteiro. Deu super certo. Cheirinho de laranja. Gente, que delícia. Ó. Acabou tudinho. Que esfoliante cheiroso, gostoso. Gostei. E essa embalagem aqui, ele é bem durinha. Eu vou guardar, porque eu vou decantar máscara. Eu comprei algumas máscaras de um quilo. Tem uma máscara de um quilo ali. E eu vou decantar nesse potinho aqui. Acabou também... Esses dois cremes dentais aqui da Close Up. Esse Red Hot aqui. Eu tô sempre comprando. E esse de carvão ativado. Acabou esses dois. Acabou esse sabonete líquido aqui da Surreal Magic. Eu também vou guardar essa embalagem aqui. Vou tirar o rótulo. Porque eu vou usar para colocar também sabonete no banheiro. Né? Vou deixar lá para usar. Acabou esse... Vou tentar pegar aqui o skin care, gente. E mostrar para vocês tudo de uma vez. Skin care acabou bastante coisa. Acabou essa máscara labial aqui. Show ressaca. da Burberry's Beauty. Inclusive, eles lançaram agora perfume, né? Burberry's. Essa máscara aqui veio na minha glã também. Na verdade, eu recebi três, né? Uma foi de brinde, duas... Enfim, sei que foi três. E essa aqui já era a segunda. E eu tô usando a terceira agora já. É uma máscara muito boa. Labial. Acabou também esse protetor solar aqui da Renew. Eu até cortei. Usei tudinho, ó. Até o final. É um produto que eu volto a comprar. Né? Volto a comprar. Com certeza. Acabou também essa vitamina C. Que também veio na minha glã. Que é da Cosmobelly. É uma vitamina C ok, gente. Mas eu não compraria, tá? Eu usei. Eu recebi. Usei e tal. Hidrata a pele. Mas eu não compraria. Se fosse para eu comprar, eu prefiro comprar de outras. Acabou esse peeling aqui da Max Love. Olha, até saiu aqui. Negocinho aqui. É um peeling. Eu gosto muito desses produtos aqui de skincare da Max Love. Porque, gente, eu vejo o resultado na minha pele. E são baratinhos. Esse aqui eu gostei. Mas no momento eu não tô comprando nada. Eu tô com muito produto de skincare também lá pra usar. Então eu não vou comprar. Mas se fosse o caso de eu comprar, eu compraria de novo. Sabe eu ter uma dica, gente? Um. Na verdade, dois. Que eu usei desse aqui. Que deu muito resultado na minha pele. E minha pele foi muito elogiada. É o... Aquele de redução de poros. Muito bom. E o clareador. O clareador eu quero comprar. O clareador, gente. Quando eu for comprar alguma coisa na Shopee. Eu vou... Agora eu não tô comprando nada. Igual eu falei. Tô bem repetitiva, né? Mas é pra eu lembrar bem. Pra eu não comprar nada. Mas quando eu for comprar alguma coisa em skincare. Eu quero comprar o clareador da Max Love. Que eu vi resultado. E acabou também... Esse... Serum aqui. Também da Burbles Beauty. Que eu recebi na minha Glambox também. Que é um... Um serum detox. Tá? Acabou tudo. Esse pouquinho aqui não sai. Assim, gente. Se fosse pra eu comprar, eu não compraria não. Mas eu recebi, usei. E assim a gente segue a vida. Acabou, gente. Deixa eu pegar aqui alguns sabonetes. Porque a gente ama sabonete. Acabou esse mentos aqui. Herbíssimo. E iogurte de morango. Amei. No entanto que eu já comprei mais. Gente, eu vi muitas pessoas falando que não gostou. Desse sabonete da mentos, né? Com herbíssimo. Da herbíssimo, né? Com a mentos. E eu amei. Gente, eu achei ele super cremoso. O cheirinho exatamente idêntico ao da bala. Durou bastante. Amei, amei, amei. De paixão. Acabou também esse grandão aqui. Que é amora e framboesa e amora. Sempre tá por aqui. Sempre compro. Eu tenho outros lá. Já comprados da Palmolive. E acabou também um Giovanna Baby. Desse Classic. Gente, que delícia esse sabonete. Ele tem o puro cheirinho desse Giovanna Baby Classic Rosinha. É bem cremosinho. Nossa, amei, amei. Eu comprei acho que uns 5 ou 6 esse aqui. E tô amando. Tô amando. A experiência tá sendo muito boa. Acabou também dois pacotes de algodão. Aqui, ó. Dois pacotes de algodão. Tô sempre comprando. Eu gosto desses de bolinha, né? Então, ó. Mais dois aqui que acabou. Já tem outro lá pra acabar, gente. Já tem uma leva de produtos pra acabar. Mais um Skin Care. Um tônico facial. Que eu recebi na minha glã. Assim. Se fosse pra comprar. Eu não compraria desse. Eu compraria de outro. Eu tô usando atualmente um da Abelha Rainha. Que é de Vitamina C. Tô gostando bastante. Que é daquela linha Renovil. Tô gostando bastante. Então, recebi. Usei. Mas pra comprar. Eu compraria de outra marca. Acabou também, gente. Um sabonete líquido. Essa embalagem aqui é do Baruel Baby. Mas o que tinha aqui era um refil da Luxe Dama da Noite, tá? E eu usei nas mãos. Gostei, gente. Mas não é o dos meus preferidos, tá? Eu prefiro aquele de Orquídea Negra. Que é maravilhoso. Mas usei, ó. Tudinho. Tinha colocado o refil aqui. Usei pra lavar as mãos. E gostei bastante. Gente, desculpa o barulho que eu fico fazendo. Mas... Acabou também aqui, ó. Na verdade, não acabou ainda. Mas tá lá já em uso. Esse refil de Orquídea Negra. Que é uma delícia. Gente, ele tem um cheiro que até lembra um pouco uva, sabe? Cremoso. Aquele cheiro que exala no banheiro. Nossa, eu paguei tão baratinho nesse refil. Acho que foi uns 5 reais no mercado. Vem 200ml. Nossa, gostei demais. Tem mais skin care aqui, gente. Acabou também esse creminho para a área dos olhos. Que é da... Nina... Nina... Não. Nina Secret não, gente. Tô ficando doida. Bruna Tavares. Bruna Tavares. É daquela linha... Cherry Blossom. Ó. Usei tudinho até o fim. É assim, é um produto, gente, que eu compraria de novo numa promoção. Mas não é aquele produto que eu falo, nossa, eu preciso... Eu não fico sem ele, sabe? De produto, assim, para a área dos olhos e de... Em relação à vitamina C, os meus favoritos é o da Tracta. É maravilhoso e tem um preço muito bom. Eu só não comprei ainda. Usei vários já. Mas eu só não comprei ainda porque, igual eu falei, eu tô com muita coisa na fila. Para ser usado, né? De skin care. Então, não tô comprando nada. Quando der uma baixada no meu estoque, aí eu quero comprar tanto o creminho para a área dos olhos, como a vitamina C da Tracta, que eu amo. Acabou também, essa base em bastão aqui, da Color Trend, é baratinho, gente. A minha cor é a beige claro. Eu já usei dessa aqui, eu nem sei quantas, muitas e muitas. E, ó, rapei até a última, até a última rapinha ali e eu volto a comprar com certeza. Só não vou comprar agora porque eu tô usando uma base antiga que eu tinha ali, que tá pra vencer, que é da Natura Una. E já tenho mais duas compradas da Natura que eu peguei uma super promoção. Então, por enquanto, eu não vou comprar base. Mas, quando eu tiver a oportunidade, eu volto a comprar. Gente, é aquela base pro dia a dia ali, sabe? Ela é base, ela é pó. Então, eu passo ela pra trabalhar e a pele fica muito boa. Acabou também um desodorante íntimo da Vagisil, que é fragrância flor de pessegueiro. Gente, é delicioso. O cheiro desse desodorante aqui é incrível. Porém, eu acho ele meio caro. Eu paguei R$37,00 e vem só, ó, 40 gramas, né? 75 ml. E eu descobri um que chama Mood. É um rosinha. Eu paguei R$10,00 em cada um. Eu comprei um kit que veio três. Gente, e olha, eu gostei. Por quê? O jato desse aqui da Vagisil é muito fraquinho. O outro é um jato, assim, que sai uma bruma. Olha, gostei muito. E paguei R$10,00. Então, vou continuar comprando do outro. Acabou também uma amostrinha, né? Uma miniatura aqui do Egeo Cherry Blast, que eu usei. E tem o grande também. Ai, maravilhoso, gente. Cheirinho de cereja. Mas, como eu tinha esse pequenininho, eu usei ele também. E vamos continuar aqui nessa sacola, gente. Acabou. Eu tenho que começar a colocar os acabados numa caixa, que é mais fácil pra encontrar. A sacola fica fazendo barulho. Acabou também essa amostrinha aqui do My Pink Sugar, que é da Vibrantity. Eu usei também o cheirinho do perfume Pink Sugar, gente. Mas, por enquanto, eu não vou comprar, porque eu já tenho o Bilioma Love, que é igual. Eu tenho o Contratipo da Tipos também, que é muito parecido. E, por enquanto, eu não compro. Mas, se eu tivesse a oportunidade e tal, eu compraria sim. Acabou uma base da Impala. Essa aqui, gente, ó. Base fortalecedora. Quem quiser tirar print, gente, essa base aqui, eu já usei também, não sei nem quantos vidrinhos já. Ela recuperou as minhas unhas. As minhas unhas, há algum tempo, alguns anos atrás, estavam tão fracas que parecia papel. Sabe quando ela quebra e você tira, assim, igual se fosse rasgando um papel? E aí, eu comecei a usar essa base fortalecedora. Isso há uns 5 anos atrás, gente. Ela mudou a minha unha. Minha unha agora tá dura, não quebra por nada nessa vida. Então, é uma dica aí. Quem quer um produto baratinho, que encontra em qualquer perfumaria, em qualquer farmácia, base fortalecedora da Impala. Até em mercado, a gente acha. E agora, gente, deixa eu mostrar os hidratantes que eu finalizei no último mês. Eu não usei tudo, assim, ó. Lembrando, não usei tudo. Eles não estavam inteiros, tá? Eles estavam já usados, mas eu consegui finalizar no último mês. Tem... Ó, acabou esse Nivea Milk, que na verdade, do meu marido, ele gosta bastante. Então, acabou. Ele já usou vários. Desse aqui eu gosto também, mas ele que usa. Acabou, gente, essa réplica aqui da Victoria's Secret, que é o Vanilla Lace. Não volto a comprar. Ah, o Nivea a gente sempre compra. Acaba um, ele já compra o outro. Esse aqui não volto a comprar, porque ele tem um cheirinho delicioso, mas ele ensaboa muito na pele. Acabou... Essa embalagem aqui, gente, o que tava aqui dentro, era um refio do Jasmin Sambac, da Nativa Spa. Ah, volto a comprar sim. Só não vou comprar agora, gente, porque eu tô com um estoque ali, que olha... É coisa de louco, gente. Muito hidratante. Então, não compro nada de hidratante. Não posso comprar nada. Mas, quando der uma baixada no meu estoque, se ele tiver ainda em linha, né? Eu compro sim. Acabou também um maracujá da linha Ecos, que está nessa embalagem aqui, mas o que tinha aqui era um refio da linha Ecos, maracujá. E eu colei o rótulo aqui. Igual eu falei, por enquanto não compro, porque eu tô com muito hidratante em estoque. Mas, quando tiver a oportunidade, compro sempre na linha Ecos, maravilhosa. Acabou também um hidratante que veio na minha glã, que é esse aqui. Hidrata bumbum. Que eu usei no corpo inteiro, ó. Usei tudinho, cortei, usei tudinho. Nossa, ele tem um cheirinho de coco. E eu gostei demais desse hidratante aqui, ó. Ele tem manteiga de café. Se a glã mandasse outro, eu ia amar. Porque ele é muito bom. Além de ter um cheirinho de coco, ele hidrata muito a pele. Gente, pra fechar o vídeo, então... Acabou esse hidratante aqui de caramelo da linha Kendi, da Tipos. Com certeza, se eu não tivesse tantos hidratantes em estoque, eu compraria. Mas, quando os meus tiverem acabando, com certeza eu compro. Ai, gente, cansei. Então, esses são os meus produtos acabados aí do último mês. Eu acho que eu gravei o último vídeo faz um mês e pouquinho, né? Então, essa é a leva de produtos que acabou aí em um mês e pouquinho. Bastante coisa, né, gente? E já vem uma outra leva pra eu gravar agora pra dezembro. Gente, deixa aqui nos comentários se tá acabando muita coisa aí também na casa de vocês. Vamos papeando pelos comentários. E lembrando, quem não for inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Gente, um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.